Olá pessoal, aqui no canal e hoje a gente tá com mais um vídeo aqui no canal Eu também vou dar um vídeo pra vocês, por causa de um erro que ocorreu nesse dia da semana, né? Só que aí pessoal, eu tô com mais um vídeo aqui no canal pra vocês, né? E não esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho E bora pra partida de ranqueado Nossa Cara, eu gostei muito nessa tela de fundo Tipo assim, eu pego demais, tá ligado Ah, tá pelo menos 8 bits Boa Deixa eu botar 8 bits Nossa, eu tenho para Parece que eu tenho para em especial Quase Quase Tá, só tô me indo ficar recuado Só tô me indo ficar recuado Boa Boa Não, vai ficar recuado Não, vai ficar recuado Porque eu não tenho que correr Não Não, vai ficar recuado Não, vai ficar recuado Ganhei Vou pegar mais uma E olha gente, a gente vai subir O nível na ranqueada Não de nada mais 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 Não, acho que fiz uma escalação De revelar o da minha nariz Não sei Não, sou cegado errado. Acho que lá só tem um brato que tá em cima de mim, vou usar isso. Ganhamos! Ganhamos! Vou pegar o peço aqui do passe. Vamos pegar um negócio no skin. Abrir mais um Star Drop. E jogar mais uma, né? Eu acho que se a gente conseguir ganhar mais essa, a gente consegue. Tá porque o cara já tá com brava defensivo. Eu esqueci o nome, é irmão? Algumas coisas não gêmeas, né? Alguma coisa assim. Não sei como vocês me alimentam, né? Não sei como eles não. Oh! Opa, não é meu coração. O que é isso? Vai, vai, vai! O que é que o cara fez é muita espirpante doideira Não, só vou morrer Ah, porque eu tive que parar se eu não morri Ah, tem ele, mata o pai O que me resta é terminar essa partida Conseguir o XP se tiver missão para completar Tô bem confuso de Brawler Tô confuso, mas já foi com Brawler Ó, tem coxine, gente Tem de média distância, tem um de perto Nossa, ele não escolheu o Brawler Ixi, Maria Ele não escolheu o Brawler Não, não escolheu o Brawler Ixi, eu acho Não, não escolheu Não, não escolheu Não, não escolheu Não escolheu Não, não escolheu o Brawler A gente vai lá O Spike O Spike O Loco O Loco O Loco Esses carros aqui é sabido jogar O Loco 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 Ele apareceu do nada Ele apareceu do nada Oh, quando eu clique que ativar não ativou Let's do this! Come on! New customers! Let's go! I'm going with a slime because it's my best slime. And this... It's my best slime. Let's go! Oh, look! I'm not sure you can see it. 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 This is crazy! This is a special. I can see it! I can see it! If I'm going to kill it, I'm going to kill it! If I kill it, I'm going to kill it. If I kill it, I'm not sure I'm going to kill it! Then... I can't see it! Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. E é isso, pessoal. A gente vai ficando por aqui. Falou. Tchau.